E disse o Senhor, aleluia, pra você que me assiste, por que te perturbas, ó minha alma? Por que tu não quer esperar nele? Quanta perturbação, abanou, remite, abassura, amaraite, forte, quanta inquietação no teu coração, quantas interrogações, dizendo, Deus, será que a promessa foi estagnada? Será que a promessa, ela foi parada? Amanúria, bachandora e uitéria, Deus me trouxe aqui pra te dizer, a promessa não parou, é menor, amachaui de cantar, Deus tá dizendo, eu não parei a promessa na tua vida, eu não parei o que eu disse que iria fazer na tua história, e missionário, o que é que eu faço? Deus tá dizendo, aquieta a tua alma, sossega teu coração, porque ele está entrando pra acalmar a tua ansiedade, tu não vai morrer, e teus inimigos vão te ver.